Pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu queria trazer uma notícia sobre o Mi Band 5 para vocês. Um site vazou algumas imagens da Mi Band 5, supostamente imagens da Mi Band 5, e vocês tirem suas próprias conclusões aí. Eu vou passar a notícia aí para vocês e vocês dão uma olhadinha, tá bom? Vamos lá, aqui ó. As supostas imagens da Xiaomi Mi Band 5 mostram um buraco no meio da tela. Eu acho muito difícil, pessoal, mas aí fica válido eu trazer essa notícia para vocês, né? Aqui eles dizem que a supostas imagens da próxima pulseira inteligente da fabricante chinesa Xiaomi Mi Band 5 foram publicadas na internet, né? Ela chama atenção por trazer um elemento design bastante curioso e inesperado para um dispositivo de buraco. Um buraco no meio da tela, que eu achei meio estranho aqui, ó. Eu vou passar aqui para vocês e vou mostrar a foto. A foto está meio distorcida por estar no celular, mas olha aqui. Eu acho muito estranho, pessoal, a Mi Band 5 vir dessa forma. Estou achando que é fake, mas eu queria mostrar aqui para vocês. Isso está parecendo um núcleo da Mi Band 4 e alguém fez uma montagem. Estou achando bem estranho aqui, ó. Olha que estranho. Eu vou aproximar até aqui para vocês dar uma olhadinha. Mas eu estou achando muito estranho aí essas imagens. Mas fica válido aí, pessoal que gosta de receber bastante notícias sobre a Mi Band 5, seja qual for. Fica válido aí para vocês tirarem suas próprias conclusões. Lembrando que a Xiaomi já confirmou o lançamento para ela do final do ano. E é isso aí, sem mais. Tem rumores de TGPS integrado. São vários rumores. Mas é isso aí. Vocês cliquem aqui no card em cima que tem mais informações sobre a Mi Band 5 e seus rumores. Tá bom, pessoal? Só queria trazer essa notícia aí para vocês. É uma coisinha meio estranha aí, mas é legal a gente dar uma olhadinha. Tá bom? Um abraço para todo mundo e valeu por ter assistido o vídeo. Falou!